Oi gente, tudo bom com vocês? Então beleza, o vídeo de hoje vai ser o que? Ensinando a vocês como aumentar o seu limite do Nubank rapidinho Então se você quer aumentar o limite do seu rostinho, já deixa o joinha, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo Então galera, ó, tô aqui com o meu rostinho, né? E é um caso de amor e ódio, muita gente ama ele, tem um limite bom E muita gente odeia porque Nubank faz o que? Liberou só 50, gente, 50 é sacanagem Não dá pra fazer nada, o que você faz com 50 contas hoje em dia, gente? Não dá pra nada, mas eu vou te ajudar a resolver esse problema se esse é o seu caso Bom gente, hoje eu vou dar dicas pra vocês que realmente funcionam pra você aumentar o limite do seu rostinho Então se você fizer o que eu disser aqui funcionar, volta aqui e deixa o seu comentário aqui falando no ar, deu certo, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo é, use o seu cartão Se você não usar ele, você não vai ter limite Ah, poxa, uma Nubank só dá 50 reais, gente Vai no padaria e toma um café com esse limite Por quê? Eu mandei mensagem pra eles, eles falaram assim Que eles dão esse limite, né? De 50 reais o quê? Pra pessoas que eles negariam o crédito Então é a oportunidade que eles dão de você tá criando um relacionamento com a instituição Por quê, gente? Cartão de crédito é o quê? É igual namoro, gente Você conhece a pessoa, vai namorando, depois você faz o pedido, depois você casa, entendeu? E é a mesma coisa assim Eles querem saber de você, seu histórico financeiro Saber como que você é Então eles liberam isso, eles veem que você paga um dia Bonitinho, vale o quê? E aumenta um pouquinho seu limite Então é desse jeito, então Dá essa oportunidade de começar esse relacionamento Se você não usar, não vai ter como, né? Segundo passo, gente, é o quê? Deixar os dados cadastrais atualizados Telefone, endereço, essas coisas Se eles precisarem te achar, eles te acham fácil, né? Outra dica, gente, que conta bastante é o quê? Pagar a fatura antecipada Uma coisa que eu faço com qualquer cartão meu é o quê? Pagar antecipada Se eu tô com dinheiro, eu compro E já aproveito e já adianto a fatura Às vezes eu acho que eu uso o cartão mesmo só pra ganhar pontos, essas coisas Mesmo estando com o dinheiro, eu uso a função crédito pra ajudar nisso E, gente, se a fatura vence dia 10 Paga ela no máximo até dia 10 Não paga de almas que ele já cagou tudo Aí já atrapalhou, não vai dar mais certo Você não vai ter aumento de limite que você atrasou Porque o banco gosta de quê? De dinheiro, né, gente? Ele quer ver que você tem dinheiro pra pagar E aí vai te aumentar de limite e tudo Né? Se você atrasa Um dia, gente, é atraso Então, né? Evite pagar atrasado E aquela história de pagar o mínimo também Dá uma complicadinha Então, tenta sempre pagar antes, gente Eu sempre pago antes E é de boa, vale bem a dica Gente, aproveita que eu tô falando em conta Outra dica que eu dou pra vocês Pague a conta usando seu saldo da Nuconta Por exemplo, eu tenho conta no Inter Aí eu vou copiar o código da fatura e pagar lá no Inter Não, eu vou transferir o dinheiro do Inter pra Nuconta E vou pagar usando o saldo da conta Isso também ajuda bastante Já dá uma movimentada assim na sua conta Então, gente, outra dica que eu dou é o quê? Movimentar a conta Você fazer um PIX Pagar uma conta Colocar Netflix lá Alguma coisa assim Ajuda também bastante Quer dizer que você tá usando As suas movimentações Então, ajuda também A tá aumentando o limite do seu cartão de crédito Também, gente O que é que conta também? Investimento, né? Quem faz investimento Que acompanha aqui o canal Que faz investimento junto comigo Sabe que eu sempre investi E eu investi pela Easy Invest Que agora é a NU Invest Então, também, se você puder Que tá investindo pela NU Invest Ajuda Mas, também, você pode estar o quê? Deixando dinheiro Naquelas caixinhas da Nuconta também Que ajuda bastante Quer dizer que você tem dinheiro Esses treinos Vai ajudando Gente, uma coisa bem importante Que eu falo pra você Que quer aumentar o limite do seu rostinho Não fica toda hora Solicitando aumento de limite Lá no aplicativo Por quê? Porque eles entendem isso como desespero Aí já Ela para Então, você coloca lá Preenche lá O limite que você quer Desejado e tal E deixa Inclusive, no aplicativo mesmo Aparece A próxima data Que eles vão fazer Avaliação Para aumentar seu limite Ou não Então, só fica de ouro Não precisa ficar desesperado Que é feito De forma automática Então, gente Vocês também Quem recebe Fazer portabilidade Salário também Ajuda bem Quem vai ter o quê? Um dinheiro recorrente Lá na sua conta, né? E mostra, sim Que você tem uma renda Então, ajuda muito Mas muito mesmo Gente, a dica de ouro Que eu vou dar aqui Para vocês é o quê? Usem o limite todo Por que usar o limite todo? Se você não usar o limite todo Por exemplo, você tem Vamos pôr Cinco mil reais de limite Você vai lá e usa Cinco reais só do cartão Mas vai falar Para quem que eu vou dar Mais limite para ele? É, não precisa Ele só usa cem Não vai dar mais limite para ele, não Então, você usa o limite todo Que eles vão entender Que você precisa de mais limite Que isso não está sendo suficiente Para você Então, gente Você faz o quê? Use o limite todo Que eles vão entender o quê? Que você está precisando De mais limite Que isso não está sendo suficiente Para vocês E vão aumentar o seu limite Mas é aquela coisa, né, gente? Você tem que usar o limite todo E tem que pagar a fatura toda, né? Não é só usar e esquecer, não Que ele vai ter que pagar a fatura toda, né? Legenda Adriana Zanotto